Você tem uma reunião com o Will? Não, estou aqui para você. Para mim? Sim, a deposição. Estou trabalhando com o Glenn Charles. Próxima segunda. No último episódio da temporada de The Good Wife. Um novo caso. Gary é um bom advogado. Você acha que fizemos a correta decisão? Uma vingança pessoal. Você sabe o que eu faria se eu fosse você, Alicia? Eu prepararia para uma temporada de perder. Novas revelações. E uma decisão. Que mudará tudo. The Good Wife. Pelo direito de recomeçar. Último episódio da temporada. Segunda, 26 de julho, 11 da noite. No Universal Channel. Vamos lá. Tchau. Tchau. O que é isso?